salve galera beleza bv games aqui mais uma vez trazendo mais um vídeo aí para vocês né dessa vez um tutorialzinho bem rápido eu vou tá trazendo aí para vocês que quer aprender a jogar euro truque é aprender baixar os mapas brasileiro os mod né então eu vou tá trazendo aí para vocês como baixar onde baixar como instalar aqui no euro truque tá então vamos que vamos desde já já peço para você que não é inscrito no canal se inscreva e deixa aquele like maroto aí para fortalecer a comunidade aí beleza é que desde já quero agradecer o amigo ou marcos né o novo deixar o vídeo dele na descrição do vídeo e os créditos são todo dele é entre aspas né são é dele e dos criadores o mod porque desde então ele que me ajudou a baixar os mod e me explicou passo a passo eu vou tá passei passando essa informação aí para vocês beleza então vamos lá para o vídeo tá galera galera vamos lá eu tô entrei aqui no jogo é a vou mostrar para vocês quais quais são os mod eu estou usando aqui e vou mostrar para você onde você deve baixar cada um e como instalar dentro da pasta de outro tá é que é o jogo eu aconselho primeiro vocês baixarem o jogo quem vem vem aí né eu comprei o meu na este não sei se vem plataforma é mas deixam o meu é da este então vamos lá você baixou você faz um log log no jogo lá né primeiramente seu lugar você já sai do jogo deu o truque né e eu vou ensinar passo a passo para vocês como é que faz para instalar os mod aqui tá o as pastas dos pode já que já subiu para o meu o meu o truque estou usando os mapa ea né ea eu vou mostrar para vocês onde vocês vão baixar e como vocês vão fazer e tô usando o mod desse caminhão né 1620 é o pack de som de reboque e o de rodas é de peças roda personalização do veículo né para vocês passa passa aí como faz para você baixar esses pode aí bom e depois eu entro aqui no jogo para vocês verem como ficou aí a minha carretona tá vamos lá primeiramente vou baixar o mapa ea tá e o youtube do desenvolvedores né um estranho aqui ó canal o mod tá atualizado a galera sempre quando você sempre dá uma olhada aqui no canal dos caras aqui que sempre estão atualizando o mod aqui tá vendo baixo download ea 6.4 atualizado dia 15 do 3 ou seja um mod bem recente então vocês vão baixar mapa atualizado a base 1 atualizado ea base 2 atualizada beleza tem outros mod aqui também antes que ele mb 1620 aqui que eu baixei também vocês podem baixar eu vou estar disponibilizando aí o link para download também é o google drive para vocês compartilhando com vocês tem de ônibus tem outros mais aqui também se vocês quiserem achar mas o essencial teria esses três aqui para poder jogar no mapa brasileiro aí tá bom galera as estradas do brasil brasil afora então estão aqui pode aqui vocês vão primeiro vocês vão clicar cada um não vou fazer o download por já fiz ó vai clicar em download hoje não tem vírus não tem nada pode baixar de boa tranquilo tá e vai baixar em rar tá se vocês não tem a pasta em rar o aplicativo em rar vocês vão ter que baixar o rar porque eles têm compactado em rar tá beleza após ter baixado galera lembrando galera deixa aí os créditos para galera aí do criadores se inscreve no canal dele ativo a notificação eu vou deixar o canal do marcos também o maninho que sempre tá me ajudando e é um parceiro nosso aí tá que joga com a gente eu jogo com ele né ele vai trazer bastante é conteúdo aí de ouro truque para vocês também tá bom então vamos lá depois que você baixou os três arquivo aqui ou do in rar que vocês vão fazer eu aconselho vocês pegarem a criar uma mapa uma uma pasta aqui na seus documento e tu mapa eu no truque aonde vocês vão é baixar todos extrair todos esses arquivos que vocês vão baixar tá vocês vão lá na sua pasta de download após o baixo após ter baixado a pasta de download vai tá aqui os mapas vocês vão fazer o que vocês vão clicar um exemplo aqui ó esse mapa aqui eu achei a canela e vão extrair para aquela pasta daquele eu falei para vocês criarem lá né vai lá mapa vai pedir para substituir beleza substituir beleza depois que você baixou todos esses arquivos vou deixar disponível também aqui no vídeo é é um link para vocês poderem baixar o pack de som um né de personalização do veículo e de também a carroceria lá né e aqui que eu vou mostrar para vocês aqui eu vou deixar com o link aí compartilhado vou deixar aí na descrição do vídeo também o link para você baixar o pack aí de esse aqui ó baixa esse arquivo é de tira da extrai ele né papapá que ela passa de mapa que eu falei para vocês ele vai vir em rar e tem que ficar assim galera ó a pasta após extraído tem que fazer todos esses arquivos um dois 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 três quatro cinco três sete né é os mapa o pack de personalização e som e o de reboco tá bom para todos esses arquivos aqui que são os essenciais praticamente para vocês poderem jogar a mapa brasileira aí galera após você ter baixar todos os arquivos que eu falei para vocês eu deixei o link disponível é que vocês vão fazer vocês vão entrar e vocês baixou vocês extraiu para aquela pastinha de mapa ficou tudo aqui o 57 é um dois três quatro cinco três sete vou fazer vocês vão selecionar e vão copiar um copiar para onde bebezes copiar aqui ó vocês vão lá em documentos vai achar a pacinha chamada euro truck simulation clica aqui e vai ter uma pasta chamada mod tá vão criar a clicar nessa pasta e vai colar nos seus não tá em branco provavelmente vão estar em branco tá vão pegar e vão colar todos aqueles arquivos a que eu mandei para vocês aí tá bom vou lá nessa pasta mas aí agora eu posso entrar e jogar não opção tem outro procedimento e após ter baixado aqui jogado nessa pasta né a do eles tem outro procedimento galera que vocês vão ter que fazer fazer o que vocês vão entrar no jogo agora nem que vai acontecer a mágica agora galera vocês vão pegar e vão entrar no jogo depois que vocês baixou extraiu para aquela pastinha escrito mapa é mapeuro truck vão entrar nela vão copiar os vão copiar os arquivos após ter copiado os arquivos vocês vão entrar na pastinha da euro truck lá no meus documentos escrito mod vai jogar aqueles arquivos que você extraiu dentro da pastinha mod após vocês terem feito isso vocês vão fazer o que vocês abrir o jogo certo vai demorar um pouquinho que vai carregar eles vão vir aqui aqui nessa parte aqui ó escrito mod gerente gerente de mod mod né vou entrar aqui vai aparecer eles todos assim ó desativado tá vendo eles vão ficar assim ó todos eles vão ficar assim vai clicar um por um vai deixar verde certo ficou verde todos eles eles vão vir para cá vão vir para cá todo fora de ordem você vai colocar em ordem como você faz isso opa vai fazer o seguinte vai vir aqui tá vendo ó tá tudo aqui ó modo desativo vai vir vai selecionar esse mapa aqui vai ter que ficar na sequência ó um dois três o pack de som é o pack de personalização pack de reboco e o mb 1620 aquele caminhão top lá que todo mundo gosta né e 1620 passa aí você vai poder ter esse caminhão também e o mapa a base do meio cego mano a base um lado contrário aqui aqui né e a base um é tal tá o nome errado aqui mas base um base dois base três beleza essa ordem um dois três deixou assim tropa já era pode fechar aqui ó e a beleza e agora você vai clicar continuar jogo a primeira vez que você tem que contar que vai ter que criar seu personagem fazer as configurações aí do jogo que é de lei tá galera só tô ensinando aí como vocês baixarem o beleza depois que você fez tudo isso né organizou a sequência direitinho você vem continuar jogo ou jogar você também configurou o seu nome seu personagem tudo bonitinho você vem continuar jogo provavelmente galera quando você clica em continuar jogo ele vai começar ele vai entrar no mapa isso aí vai demorar para caramba eu vai ser rápido aqui porque eu já baixei já atualizei aqui tá tudo certinho é a primeira vez cara pode depender no seu pc pode demorar de cinco a dez minutos muitas das vezes tá ou às vezes é rápido meu demorou um pouquinho mais de cinco minutos essa bainha aí demorou para cá até dá a impressão que tá travando o pc mas não é ele demora mesmo tá é só você esperar ter paciência não ficar dando o contor tab para sair da tela e ficar aguardando ali que depois vai entrar nessa tela aqui aí beleza galera você faz as configurações aí que você precisa fazer cria seu personagem tal a sua empresa né e aqui a gente tá ensinando vocês a baixarem o mod tá é baixar o mod aí se vocês querem que eu explico direitinho como criar o personagem as suas empresas para papai vocês deixa aí no comentário tá então vamos lá mostrar para vocês aqui como é que ficou o mod é como é que aí eu acho que eu tô na baixada santissa que eu moro aqui né plural são paulo e então escolhi ficar por aqui verdade acho que eu tô no rio de janeiro a carga ontem eu levei uma carga de laranja lá por rio de dinheiro e eu acho que eu não saí de lá galera eu ver lá no rio é isso mesmo parou aqui onde para descansar mas olha aí minha carreta aqui top a dona escaneona paninha top família né então sem o mod você não consegue ter essas personalização top aí eu galera e nem esse mapa que nós estamos no rio de janeiro e eu vi a legal aqui é o que é oi 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 galera então tá aí o mod é baixada aí estamos no rio de janeiro é se você gostou deixa aquele like maroto é o próximo vídeo a gente vai mostrar como configurar o volante que é novo que é um volante simples é barato mais barato aí do mercado e aí mostrar aí que é possível jogar com ele tem uma boa diversão aí próximo vídeo é fazer aqui mostrar para vocês como configurar esse volante daqui não beleza e aqui se vocês quiserem um vídeo como jogar eu outro também vou pegar os trâmpos as empresas você entrar deixa no comentário aí beleza hoje isso foi como baixar o mod e jogar aí no mapa brasileiro e ter esses caminhões massa beleza você não é inscrito no canal se inscreva deixa aquele like maroto e compartilhe tamo junto misturado valeu fui